Letícia! Aqui no centro, por favor, menino, ela é bonita. Maria Letícia, você vem representando que bairro, que distrito? Campo Velho. Campo Velho, cadê a torcida? Estão juradas com vocês, Maria Letícia! Campo Velho, cadê a torcida? Campo Velho, cadê a torcida? Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Às vezes a distância vai ajudar, e essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza. A nossa história não termina agora, porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, o meu amor é imensidão. Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho certeza. A nossa história não termina agora, porque essa tempestade um dia vai acabar. A gente só quer te lembrar, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou céu e o mar, eu sou céu e fim O meu amor é imensidão Da chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja, eu sou o sol Eu sou céu e o mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão